Como o Marcelo já comentou, essa nossa área de física de altas energias, a área experimental, ela tem conexões com vários domínios, porque ela é uma composição de física, engenharia, ciência da computação, para dizer o mínimo. E ontem a gente trabalhou bastante a interface mais próxima da física, tanto teórica quanto da fenomenologia, que é uma parte importante, pelo contexto que a gente trabalha da física. Mas agora a gente vai olhar para outra ponta, e por isso que a gente colocou as tecnologias associadas no nome dessa mesa redonda. E à tarde temos várias apresentações de instrumentação e computação, e amanhã, capítulo a capítulo, uma ideia de projeto nacional que possa pavimentar esse trabalho nosso durante alguns anos, numa ideia de uma composição de todas as forças que atuam na área. Então, hoje a gente vai se dedicar mais a essa parte da tecnologia com uma pegada nessa mesa da inovação, das oportunidades que se abrem, como o Marcelo colocou, que está sendo ainda mais impulsionada pela situação do Brasil se tornar associado do CERN, e com isso, naturalmente, esperam-se novos recursos para a área. Então, nós convidamos aí empresas que estão próximas, ou que já tiveram contato com a área, e também essa interface importante que a gente vê com o CIRUS, ainda mais que há um acordo também com o CERN, então tudo isso está muito envolvido. Então, a gente trouxe esse conjunto de empresas e o CIRUS em particular, como um exemplo fora dessa área, mas muito próximo. E essa é a ideia da mesa redonda. Eu vou ter que sair perto das 10, porque um dos meus alunos ligados aos projetos do CERN vai defender um aluno de doutorado hoje às 10, não teve como impedir essa colisão de horários. E aí o Ettore, já passa a palavra para o Ettore, que ele vai comandar a reunião, e eu fico até em torno das 10. Está bom? Então, é isso. Ettore, então tu está no comando. Obrigado. Acho que você já falou tudo, esse relacionamento com a empresa e a inovação é fundamental para o avanço da nossa área. Eu acho que podemos começar com a apresentação. Acho que o Zeró que é o primeiro. Eu sou o primeiro? Eu acho que sim. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Consegui entrar, Ettore. Oh, ótimo, Gizodone. Agora estamos todos aqui. Fala, Mário. Tudo bem, Gizodone? Tudo bom. Tudo bom. Estão conseguindo ver minha tela ou não? Sim. Sim. Então, posso começar, Ettore? Pode, pode, por favor, Zeró. Tá bom. Bom, bom dia a todos. Então, eu vou falar um pouco sobre o CNPEN, pelo que o Marcelo pediu para falar um pouquinho sobre o que é a estrutura do CNPEN. Brevemente sobre o Sirius, que se destaca, inclusive, aí na foto. E aquela questão de conexão com a empresa que a gente teve, eu diria, bastante sucesso. E até a parceria que a gente tem com o CERN. E depois a gente fica à disposição aí para bater papo sobre esses assuntos. Vamos ver se funciona aqui. Passa. Bom, o CNPEN, ele tem como destaque, e teve a sua origem, a construção do síncrotron. Então, ele era a LNLS, ele foi crescendo ao longo do tempo, e hoje é um centro que abriga, eu vou mostrar, uma série de outras estruturas e competências além do síncrotron. Então, o VX, que está marcado aqui, que foi o primeiro síncrotron do Hemisfério Sul, aqui tem uma foto dele, quando ele estava operacional e funcionando, foi desativado em 2019, está sendo descomissionado, aqui é uma foto mais recente, já sem a cobertura, as coisas sendo desmontadas, e ele deu lugar aos Sirius, que já está realizando experimentos. Mas, além do síncrotron, aqui no canto esquerdo, a direito, você tem os laboratórios de nanotecnologia, então tem também o parque de microscopia eletrônica mais avançado do país, alguns microscópios que só existem aqui também na América Latina, salas limpas e uma série de outros equipamentos ligados à sala de nano. Mas, no centro do campus, você tem as atividades, eu diria, mais bio, então tem o laboratório de biociências conectado principalmente à compreensão de doenças, mecanismos biológicos e desenvolvimento de fármacos, e um pouco mais aqui à esquerda, todo o parque ligado à biotecnologia e biorenováveis, indo também desde atividades de laboratório até uma planta piloto, que também é única no país, para fazer escalonamento e se aproximar do setor produtivo nessa área importante de transformação de biomassa em químicos, combustíveis e materiais. E uma característica importante, conectada inclusive com o assunto de hoje, tem toda uma competência de instrumentação e engenharia, não só em recursos humanos, mas em infraestrutura. Tem algumas instalações aqui que são únicas também, competitivas mundialmente, desde a sala de medidas de ímãs até nosso laboratório de metrologia óptica, então tem uma equipe bastante bem preparada, eu diria assim, é o maior efetivo que a gente tem no campus, é de engenheiros e técnicos do pessoal. Eu chamo a atenção aqui no prédio original onde o LNLS começou, a gente esse ano começou uma atividade ligada a uma faculdade que o CNPEN agora está gerenciando, que é a Ilum, com 40 alunos por ano, com uma pegada multidisciplinar, atividade, aprendizagem baseada em projetos, então é uma das novas atividades do CNPEN também. Então, outra característica que eu acho que é muito importante, foi crucial para a gente fazer inclusive vários dos contratos com as empresas e conseguir construir os filhos, é a gestão. O CNPEN é uma associação, então ele é um ente privado sem fins lucrativos, ele assina um contrato de gestão com o MCTI e é supervisionado pelo MCTI, então nós somos o que a gente chama de organização social, somos uma das seis organizações sociais do MCTI, no campus aqui de 530 mil metros quadrados, a gente tem em torno de 730 colaboradores, todos são CLT e temos ainda entre 400 e 450 estagiários, bolsistas, pós-docs e terceirizados, esse número flutua aí dependendo do ano, então dá um universo de umas 1.100, 1.200 pessoas todo ano aqui circulando no campus. Do ponto de vista da organização, sendo uma organização social, ele tem uma lei, uma legislação específica, e o órgão superior do CNPEN é um conselho de administração, que tem 14 membros, com representantes do poder público, do governo, do setor privado e da academia, compondo esses 14 membros. Aí, indo para a parte executiva, então, o papel do conselho é aprovar todas as diretrizes gerais, áreas de atuação, políticas, e depois isso entra no universo executivo. Então, o CNPEN tem uma diretoria geral, eu sou atualmente diretor-geral do CNPEN, e ele tem hoje na sua estrutura, do ponto de vista estatutário, cinco unidades estatutárias, um é o LNRS, o atual diretor é o Harry Vestor, o LNBio, que é o de Biosciências, o diretor é o Kleber Franchini, o de Biorrenováveis, o diretor é o Eduardo Couto, o de Nanotecnologia é o Rodrigo Capaz, e quem está coordenando a Ilum hoje é o Adalberto Fasio. E eu chamo a atenção numa divisão que foi recentemente, ela meio que foi explitada e foi separada do que ficava embaixo do LNLS diretamente, para poder incrementar, inclusive, um apoio mais amplo para o CRAMPUS, que é essa divisão de engenharia e tecnologia, que o coordenador hoje é o James Cittadini. Nenhum desses chamados laboratórios nacionais tem uma figura jurídica própria, todos pertencem ao CNPEN, então o CNPEN aqui, vamos dizer assim, coordena todas essas atividades desses laboratórios nacionais e divisões que compõem o CNPEN. A missão do CNPEN, praticamente, são quatro grandes blocos, prover para a comunidade científica essas instalações abertas diferenciadas, o Sincrotron se destaca, mas o CNPEN tem também a microscopia, salas limpas, plataformas de biotecnologia, biociências, todas elas são disponibilizadas para o Sistema Nacional de CIT. A gente faz P&D interno, por exemplo, o desenvolvimento do próprio Sirius, antes de estar pronto, é um desenvolvimento dentro da nossa linha interna de pesquisa e desenvolvimento, e a pesquisa é organizada muito em programas estratégicos, em áreas estratégicas que são acordadas com o Ministério. Temos a missão também de interagir com o setor produtivo, não somente, obviamente, no desenvolvimento do Sirius, mas, vamos dizer assim, uma série de projetos dentro das competências do CNPEN. Temos, inclusive, uma área dedicada que apoia todas essas atividades, e a área de treinamento, educação e extensão. Indo para o Sirius, o Sirius é hoje um dos únicos três equipamentos, tipo o Syncrotron, para a utilização da luz, Syncrotron, é um dos únicos três do mundo, de quarta geração, tem ele, tem o Max 4 na Suécia, foram construídos Greenfield, do zero, são máquinas de 3 GEV semelhantes, e a outra é uma máquina da Europa, o ESRF, que fica em Grenoble, em que o que eles fizeram é fazer um upgrade só do seu acelerador, ele já tinha o prévio às linhas de luz, então é o grande Syncrotron europeu, que fica localizado em Grenoble. Então, são só essas três máquinas de quarta geração. Então, hoje, você tem um equipamento no Brasil, no estado da arte, um dos equipamentos mais avançados do mundo, para análise de materiais orgânicos e inorgânicos de forma ampla. É um projeto 100% nacional, inteirinho, projetado dentro do CNPEN, e eu, como vou mostrar, envolvendo uma série de empresas também do Brasil. Então, ele tem a parte da estrutura de aceleradores, e depois, tem toda uma infraestrutura no centro do prédio, depois você tem o túnel de concreto, dentro do túnel tem a estrutura de aceleradores, que eu vou mostrar um filminho, mostrando os aceleradores, e depois, fora, você vai ter as linhas de luz. O Sirius é projetado para poder vir a ter em torno de 38 linhas de luz, e essa fase 1, como a gente chama, prevê 14 linhas de luz, das quais 6 já estão operacionais, até o final do ano a gente espera chegar em 10, e provavelmente, entre fim de 23 e começo de 24, concluir essas 14. Aqui tem um filme que vai mostrar a estrutura dos aceleradores dentro do túnel. Então, aqui está o prédio, aqui está o canhão de elétrons, aí tem o linac, no final do linac a gente tem 150 mev, aí em linha de transporte injeta no booster, que fica na parede interna do túnel, o booster aumenta a energia de 150 mev para 3 jev, quando atinge os 3 jev, tem uma outra linha de transporte, que transfere os elétrons para o anel de armazenamento. O anel de armazenamento tem 518,4 metros, com 20 setores, e você extrai radiação tanto dos trechos retos com onduladores, ou de ímãs, dipolos desses trechos. Aí você coleta no chamado front-end, aqui não tem mais elétrons, é raio-x, ultravioleta ou infravermelho, e a radiação sai para fora do túnel, nas chamadas cabanas experimentais, que é onde, de fato, você faz o experimento. Então, hoje está operando, ele opera, ele fica ligado 24 por 7, e a gente está dividindo o tempo em estudos de máquina, em uso para usuários, e ainda ao longo do ano nós temos paradas para fazer intervenções, tem uma série de componentes ainda que estão sendo instalados nos aceleradores. Aqui eu vou mostrar uma das linhas de luz, e a nossa linha de luz mais longa, é a chamada Carnaúba, ela tem 150 metros desde a fonte até a estação experimental, ela tem, é a nossa linha mais sofisticada, ela vai ter duas estações experimentais, a primeira já está operando, ela vai dar uma resolução, ele tem um foco em torno de 30 nanômetros, que a gente vai conseguir de resolução, que é essa estação experimental, e vai ter uma outra que vai chegar em torno de poucos nanômetros, 3, 4 nanômetros. Então, é um desafio enorme de estabilidade, inclusive, você conseguir fazer experimentos com múltiplas técnicas, inclusive tomografia de raio-x, mantendo estabilidade em uma linha tão longa para ter essa resolução. Então, devido a todos esses desenvolvimentos de aceleradores, de linhas de luz, que vão desde, vamos dizer assim, desenvolvimentos mecânicos, até passar por uma série de coisas de eletrônica, detectores de raio-x, foi mencionado a parte de software, tem uma equipe grande de software, na parte de computação, para análise de dados, de imagens, isso tudo traz um desafio grande de instrumentação e engenharia, e a gente tomou uma decisão estratégica lá no início do projeto de que a gente iria tentar envolver o máximo possível de empresas brasileiras nesses desenvolvimentos. Muitos dos tipos de desenvolvimento, por exemplo, imãs, no Brasil não tem ninguém que nunca tinha produzido, nunca tinha uma empresa que havia produzido imãs, e a gente foi procurar, por exemplo, a WEG, que é uma empresa de motores elétricos, então tem uma certa similaridade, e a WEG aceitou o desafio, e nós construímos uma série de mecanismos com essas diferentes empresas para desenvolver componentes, então desde grandes empresas como a WEG, até pequenas empresas como o FCA Brasil, que hoje provavelmente é competitiva mundialmente para a produção de câmeras de vácuo, até startups como a Pitec, para desenvolvimento de detectores de raio-x, hoje competitivos mundialmente. Então, dezenas de empresas nas mais diversas áreas a gente conseguiu envolver, como eu falei, a WEG foi o nosso maior contrato, eles produziram todos os mais de mil imãs, tanto do booster quanto do anel de armazenamento, são imãs laminados, a grande dificuldade aqui era conseguir produzir a qualidade com a velocidade necessária, e mantendo o alinhamento do centro magnético, realmente foi um grande desafio aqui. A Pitec, ela foi uma startup que veio de um grupo ligado a essa chamada BR Photonics, e a IDEA, que é um pessoal da área de fotônica, de telecomunicações, e uma série de, vamos dizer assim, competências que essa empresa tinha, aliada ao nosso conhecimento, permitiu que a gente fizesse o desenvolvimento de um detector de raio-x inteirinho aqui feito no Brasil. A única parte que ainda não é feita, que é uma parceria com o CERN, a gente está no consórcio chamado MedPix, que é para adquirir o ASIC. A gente tem ainda no nosso roadmap, eventualmente, procurar fazer esse ASIC no Brasil, quer dizer, não a produção, mas o desenvolvimento dele, mas hoje ele é um do, ele compete hoje com a Dectris, quem já ouviu falar nos detectores, a Dectris são os melhores do mundo, então hoje ele é competitivo mundialmente, e a Pitec agora está buscando vender isso mundo afora. E desde então de ímãs e detectores até coisas como, por exemplo, para o caldeiraria e usinagem, que são extremamente também importantes nos fios, a qualidade, desde a solda, vamos dizer assim, o detalhe das usinagens, então a gente fez uma série de cooperações com diversos mecanismos, que a gente pode conversar depois para esses desenvolvimentos. E aí, conectando com a física de altas energias, na verdade, a atividade de um síncrotron tem suas origens do pessoal de física, vamos chamar, nuclear e de partículas, que ao longo dos anos, desde os aceleradores iniciais até hoje o LHC, ao longo desse desenvolvimento, houve, eu chamaria assim, uma divergência, um segundo ramo, eu diria, não é divergência no sentido negativo, é um segundo ramo, em que você usa tecnologias semelhantes, mas o foco agora não é no acelerador em si, como objeto que vai fazer a ciência, como colisores, mas sim aquele que vai gerar a luz síncrotron, e aí você passa a construção de máquinas dedicadas, as primeiras máquinas, chamadas primeira geração, utilizavam de forma parasita a radiação que saía de qualquer maneira quando você tinha a partícula carregada sendo desviada pelos dipolos, e aí depois ficou tão útil que você passa a construir máquinas dedicadas, mas então tem muita similaridade. Essa similaridade, inclusive, tem nos aproximado bastante do CERN, nós sempre tivemos uma boa relação com o CERN, desde a construção do primeiro síncrotron, do VX, o CERN foi um grande apoiador do nosso projeto, mas mais recente, ao longo do Sirius, a tecnologia de vácuo que a gente utiliza é a mesma do LHC, que é a tecnologia de NEG, então nós temos um acordo com o CERN de poder utilizar essa tecnologia, é licenciada pelo CERN, a gente pode utilizar, não podemos transferir essa, não podemos transferir para nenhuma empresa, mas hoje nós somos um dos poucos lugares do mundo que domina a tecnologia de deposição NEG para fazer câmara de vácuo. Então, como eu falei, somos do consórcio do Medpix, mas mais recentemente, em dezembro de 2020, a gente assinou um acordo de cooperação com o CERN, ele foi renovado no ano passado, no final do ano passado, expandindo até o escopo, mas a ideia original era que a gente começasse a adquirir, então, se assim, o conhecimento na área de dispositivos supercondutores, é uma área que, de certa forma, a gente não tem, não domina essa tecnologia, e o CERN é um dos maiores especialistas do mundo na parte de dispositivos supercondutores e a gente já está desenvolvendo com eles um projeto que, eventualmente, vai ser utilizado uma linha de luz que é o chamado Wavelength Shifter, então, é você fazer um dispositivo supercondutor que vai poder gerar um campo de 7 Tesla e pode ser utilizado uma linha de luz de alta energia, então, isso está em andamento com o CERN e a gente está cada vez mais fortalecendo essa parceria. Obviamente, como eu falei, tem similaridades, mas enormes diferenças, do tamanho ao tipo de imãs que o Sirius e o RHC têm, mas, conversando com o próprio CERN, dentro dessa ideia do Brasil poder participar, de possíveis empresas virarem fornecedoras, mesmo que o Brasil não venha a ter possibilidade, ou, eventualmente, não tenha desenvolvimento de imãs supercondutores, o próprio CERN sempre diz que tem um conjunto de vários outros aceleradores e experimentos que utilizam imãs, por exemplo, normais. Então, dentro da parceria, obviamente, tem o futuro acelerador de 100 km, que ainda está em projeto, mas, mesmo atualmente, tem uma série de componentes que empresas brasileiras já poderiam desenvolver, mesmo que não sejam para o acelerador principal. Então, acho que isso dá um panorama do que é o CNPEN, o Sirius, na nossa interação com empresas, nossa parceria com o CERN. Eu acho que existem várias possibilidades aí da gente... A gente tem discutido muito internamente de aumentar essa aproximação com toda a comunidade física de altas energias do Brasil, e acho que é bom a gente conversar sobre isso. Obrigado, Zorca. Vamos deixar esse assunto para a mesa redonda, se você concorda. Sim, perfeito. Seixas, você quer apresentar as empresas que você convidou antes de sair? Sim, posso apresentar. Então, eu sou da COP, e a UFEJ, através da COP, tem uma parceria com o CERN desde 1988. E aí, claro, ao longo desses anos, com a pegada natural da COP, de inovação, de engenharia e tudo mais, o trabalho só no laboratório, o Laboratório de Processamento de Sinais da COP, produziu quatro empresas que nasceram dos trabalhos do CERN. E aí a gente convidou duas empresas. A mais antiga é a Murabei, com um caminho mais voltado para a parte de ciência de dados e de projetos que tentam trazer um pouco dessa inteligência para dentro das aplicações. E uma segunda empresa que trabalha entre a engenharia de software e também com inteligência computacional e qualidade de dados. É uma área que a gente trouxe do CERN a partir de alguns contatos com empresas que foram formadas na Suíça, que estavam na época lá comigo no CERN, e a gente trouxe essa linha de pesquisa para a COP. E desde então, a Twist tem trabalhado bastante nessa área de qualidade de dados. Então, vou pedir a antiguidade é posto, ou seja, o mais antigo é o Murabei com o Eugênio e depois o Fernando apresenta a Twist. Pode ser, Eugênio? Pode ser. Pode ser. Então, Eugênio, fez a defesa a defesa de doutorado do Eugênio, acho que foi em 2002, por aí, não foi, Eugênio? Foi em 2001. 2001. E logo depois ele já montou a empresa, e ele fez o desenvolvimento em modelos de computação paralela e de trigger, voltados para o trigger, ou seja, para o filtro online. No caso, nós trabalhamos no Atlas. Então, ele foi por esse caminho, e a partir daí montou essa empresa Murabei. Pode ir, Eugênio. Perfeito, pessoal. Bom dia. Muito obrigado, Seixas. Vou comentar um pouquinho da nossa empresa e da visão que temos e de como, afinal, utilizamos todo esse conhecimento adquirido no CERN, nessa experiência no dia a dia das empresas. O mercado de Big Data Analytics, que é o nome que se dá, é um mercado que cresce muito nas empresas e uma previsão cada vez maior, não? O que, claro, é muito atrativo para esse negócio. Mas, o que a gente observa, e estamos observando, que é uma avalanche de tecnologias que estão surgindo cada dia, nova ferramenta, mas os projetos em si, para as empresas, ainda tem um retorno baixo, os projetos analíticos, observamos também um excesso de modelo caixa preta, que tem pouca interpretação para o mundo dos negócios, isso é vital, poder interpretar, poder, não somente aplicar um modelo, mas também poder entender e sacar o ensaio necessário para tomar melhores decisões. Também observamos uma crise de reprodutibilidade no resultado, sobretudo, olhando nas empresas, diferente, talvez, no centro de pesquisa, as empresas têm muita rotatividade entre os especialistas, então, às vezes, a pessoa básica com conhecimento, aí chegam novas pessoas que aí têm que reproduzir os modelos racionales, e isso cria uma grande dificuldade. Também vemos que existe um descansamento entre a visão, digamos, cientista, modelagem, matemática, no contexto de negócio. Está faltando esse meio termo, esse especialista que possa dominar tanto o negócio como o entendimento dos modelos. Em definitiva, há uma pouca disciplina científica, então, afinal, o desafio que temos enfrentado é como levar esse método científico, a guia do Instituto de Pesquisa, mas no entorno de uma empresa, que é um entorno muito dinâmico, frenético, e, claro, tratamos de seguir essas bases, adaptá-lo a essa realidade. As empresas hoje são utilizadas em diversos momentos, então, olhando uma cadeia hipotética de uma empresa que compra matérias-primas, aí tem que ver o preço dessas matérias-primas, qual é o melhor momento de comprar, questão de recursos humanos, prevê o absenteísmo, acidentes de trabalho, rotura de máquinas, desvio de qualidade da produção, otimizar a própria produção, otimização de estoque, transporte, canal de venda, marketing, preços, então, o que a gente acredita é que as empresas no futuro, elas vão ter centenas de modelos rodando, porque em cada momento que você tem que tomar uma decisão, você pode apoiar essa decisão com um modelo de previsão, de otimização, o que a gente vê que a empresa vai ter famílias de modelos rodando, como mudar gestão a esses modelos, como fazer essa gestão, colocando também desafios que a própria aplicação que comentava de utilizar a ciência de dados, às vezes caímos na tentação das empresas só aplicar machine learning, mas sem dar o contexto do que está sendo modelado, e isso é uma das coisas que, por exemplo, a visão de ter trabalhado no CERN ajudou muito, como se intenta não somente caçar ambos os mundos, a interpretação física, como a interpretação de machine learning, também outro desafio é as próprias pessoas, os cientistas de dados hoje é uma espécie de um unicórnio dentro do mundo empresarial, porque ele tem que ser bom programando bases de dados, tem que ser bom em estatística, matemática, modelos, ele tem que entender do negócio, do contexto, e ele tem que também comunicar muito bem o resultado, que é importante, e claro, chegam de mundos diferentes, com uma bagagem heterogênea, tem pessoas que vêm da física, matemática, de estatística, de engenharia, cada um vem com um olhar diferente, e outra coisa que acontece é que essa pessoa tem aquele de cientista, então ele tem que sentir-se um pouco num ambiente científico mesmo que está trabalhando em uma empresa, então como gerar esse engajamento? É uma coisa que inclusive a gente hoje trabalha muito em nossos projetos, que já estamos conseguindo, que ao final de um projeto a gente publica, estamos conseguindo convencer nossos clientes de publicar em uma revista especializada na metodologia, um pouco desde o começo de uma pesquisa bibliográfica, o projeto e a publicação, então esses conceitos estamos conseguindo poder elevar nossos clientes, e temos criado uma plataforma chamada Compute, que é um Scientific Workflow System, basicamente ele permite integrar dados de diferentes fontes, internas, externas, relacionadas ao negócio, são estruturados esses dados, e o principal, este é o gestor do ciclo de vida do modelo, então o modelo sabemos que vai evolucionar no tempo, qualquer modelo sempre será uma representação simplificada da realidade, então como fazer essa gestão, esse acompanhamento, esse versionamento, sustentação, todo documentado, todo um jeito que se possa reproduzir, se possa interpretar, e depois os modelos são consumidos em diferentes momentos, em diferentes situações, então é isso que a gente tem conseguido estabelecer nos nossos clientes, essa visão mais científica, eu brinco, nos nossos clientes que data science somos mais do lado do science que do data, no sentido de trazer esses conselhos. A empresa tem dois fundadores, eu que venho da área de engenharia física, como o César comentou, o André, meu soucio, vem da biologia, então foi um casamento interessante porque traz uma visão de modelagem biológica, digamos, e aí em 2014 criamos a empresa que hoje a gente tem já clientes importantes, não, na carteira, aqui, mais ou menos o que temos trabalhado nos últimos dois anos, tem outros entrando, mesclando esses métodos de estatística avançada, na sua inteligência artificial, muito componentes open source, tudo é open source, essa plataforma que comentei, e a parceria com a universidade, com esse projeto com o César, a ideia nossa, já estamos começando a colaborar em pequenas coisas que o César nos vai passando, temos uma estratégia de incorporar pessoas na nossa equipe, alunos, estagiários, que já chegam com esse conhecimento, meio que nos preparando para uma eventual parceria, com o CERN, de poder também ofertar de serviços para o experimento e gerar também o negócio. Em princípio, vocês, pessoal? Valeu, Eugênio, obrigado. Como o CERN já pavimentou bastante essa parte multidisciplinar, então, a gente tem aplicado em várias áreas, tão distantes aparentemente como tuberculose, COVID-19 e doenças degenerativas, como também nas áreas da energia de forma geral, nuclear, óleo e gás, elétrica. Então, o Eugênio também já vem trabalhando com a gente nessa aproximação com outras áreas, no momento ele trabalha conosco em ações ligadas à COVID-19 e à tuberculose. Assim como o Fernando, que também formado nesse ambiente do CERN já capturou essa questão da multidisciplinaridade e aplica isso também constantemente e atua conosco também na área de óleo e gás, por exemplo. Então, vou chamar agora a Twitch com o Fernando. Pode ser, Fernando? o Fernando? Achei os botões aqui. Oi? Achei os botões, estava procurando aqui. Me compliquei aqui com as abas. Então, vamos lá. Obrigado, obrigado, Seixas, obrigado a todo mundo pelo convite. Fernando formou, eu acho que 2016, 17, 18. Doutorado? 2018. É. Foi 18? 2018. Mas ele vem desde ter a idade, né? A Twitch nasceu de alunos de graduação, então, ele vem desde da iniciação científica trabalhando no CERN. Então, ele tem uma longeva participação com, principalmente na área de calorimetria, né? Que ele atua bastante tempo. Vou tentar contar um pouquinho disso aqui, Seixas, reservei essa... Então, vamos lá. Deixa eu só acender aqui a luz. Eu acho que aí meu rosto fica com menos sombra, né? Isso, beleza. Tá ótimo. Obrigado de novo pelo convite, prazer estar aqui, né? O Seixas fez um pouquinho, falou um pouquinho aí da nossa história, do nosso início. Vou tentar trazer um pouco dessa visão, porque vi na oportunidade do workshop, né? Mostrar, assim, por um exemplo real, né? Que eu acho que a minha empresa pode ser considerada, né? como que a proximidade, né? Do ambiente científico, Dos laboratórios, né? De uma universidade, desde a participação já em conjunto lá com o CERN, né? Fomentou, né? O nascimento de um negócio que, né? Que consegue atender as empresas nacionais, as indústrias nacionais em diversas áreas e, como o Seixas falou, de uma maneira transdisciplinar, né? Com diferentes atuações. Então, obrigado pelo convite, né? E falar um pouquinho da Twitch, né? A gente se considera, né? Uma empresa de ciência de dados, né? E eu gostei muito da fala do Eugênio, Eu gosto de falar que, em português, né? O termo ciência de dados é mais feliz que data science, né? Porque a ciência vem antes dos dados, né? Então, eu acho que isso já mostra um precedente aí mais interessante, mas muito mais importante. As pessoas se perdem um pouco, né? no volume, nas informações, mas o mais importante é realmente o tratamento científico das informações, né? A gente é uma empresa nativa da COP, né? Fomos fundados em 2011, final de 2011, início de 2012, com a experiência que os sócios, na época nós éramos cinco sócios, os cinco sócios trabalhavam no ambiente de projetos ligados ao CERN, já estava fazendo mestrado nessa época, estava começando o mestrado e começamos já, né? Como uma empresa nativa, né? Dentro da incubadora da própria UFRJ. A nossa oportunidade de negócios, vamos chamar assim, vem do volume de informações que são gerados dentro do CERN, no mundo, né? Dentro do CERN a gente trabalhava num ambiente que era diversos laboratórios, diversos institutos, informações sendo geradas, criadas, né? Tanto no nível do experimento como um todo, mas também no nível gerencial, né? E nesse nível gerencial a gente trabalhava num projeto Glence, inclusive, que é um projeto que está em andamento, né? E que, de alguma maneira, a gente consegue ainda participar, né? Ajudando, né? Na gestão e na criação e isso é um talk que vai ter à tarde ainda hoje. era responsável pela integração desses diferentes dados. Então, a gente observou que as empresas, como um todo, em pesquisas e tudo mais, elas falam que usam de alguma maneira volume de dados e processamento desses dados. 65% de incorporações dizem que usam, mas a gente também sabe que só 10% dos dados disponíveis são consumidos. Então, a gente viu isso como uma oportunidade que a integração de dados que era o que exatamente que a gente estava se propondo. Os dados dos CERNs eram geograficamente dispersos, institutos geograficamente dispersos, idiomas diferentes, linguagens diferentes, bancos de dados diferentes, tecnologias diferentes. O Glenn se veio com o objetivo de fazer essa integração e a gente viu isso como uma possibilidade, uma oportunidade realmente para também ser implementada. Então, a empresa nasce com esse objetivo de pesquisar e consolidar informações. Ao longo do tempo, o que a gente nasceu lá em 2011 como uma empresa que era uma empresa de integração de dados, a gente observou que só integrar a informação não era o suficiente. A gente precisava analisar, a gente precisava qualificar essa informação e a informação precisava gerar ações. Acho que a gente em algum momento, até em 2011, 2012, a gente até teve no Sirius mostrando, conversando e aprendendo um pouco lá também do que naquela época ainda estava sendo planejado. Algumas tecnologias que a gente oferece desde a qualificação da informação baseada na experiência de ISOs e tudo mais até algoritmos e isso fica um pouquinho mais claro mais para frente. Da nossa experiência dessa busca por diferentes aplicações, a gente hoje em dia oferece quatro plataformas, quatro produtos. Uma que se chama Discover, que é baseada na descoberta de informações desde a integração até o uso de inteligência artificial para garimpar e trazer quais são as informações mais interessantes. O Now, que é uma ferramenta como o nome diz, monitoramento de informações. Aí eu estou falando bastante da área de comunicação, do que está acontecendo em redes sociais, o que está acontecendo em jornais e tudo mais. O Players, que também nessa parte tenta monitorar assuntos. E aí eu estou falando de algoritmos de detecção de tópicos, estou falando de algoritmos de alertas, de análise de séries temporais, uma série de coisas para poder dar as informações. E o Quality, que é uma plataforma de qualificação da informação utilizando as premissas da ISO 8000 e indo um pouco além do que normalmente fora da academia se chama de qualidade, que confunde-se muito com higienização de dados. Aqui a gente está falando um sentido mais amplo de qualificação da informação que se assemelha muito ao que é praticado, o que é feito, por exemplo, no CERN mesmo, quando se fala em qualidade de dados. Então esses quatro produtos atendem nosso grande objetivo com isso é criar as condições para melhores decisões. Dentro desse rápido resumo do que a gente faz, eu trago aqui uma linha do tempo para dizer mais ou menos como foi essa história dessa proximidade em relação à física de altas energias, ao CERN, as oportunidades oferecidas por estar sempre com uma intimidade grande, com a COP, com o LPS com o professor Seixas e participando dessas colaborações científicas. Então, como eu falei, em 2011 a gente nasceu, a gente nasceu dentro do contexto de fazer parte dessa colaboração que desenvolvia na época o Atlas Glance, o Atlas Glance até hoje é utilizado, lá o meu sócio, hoje em dia somos dois sócios, eu e o Felipe, o Felipe começou o desenvolvimento dos primeiros códigos do Glance ainda em linguagem C, mais mais, isso hoje em dia já evoluiu, já está em várias, utilizando frameworks, frameworks já foram desenvolvidos, PHP, JavaScript, uma série de coisas, mas ele começou lá em 2004, então quando o Seixas fala da gente que começou bem cedo, eu não sei qual período que o Felipe estava, mas não devia ser muito maior do que o meu período, eu estava entrando na faculdade em 2004, o Felipe tinha começado esse desenvolvimento em 2004, e como eu disse, a gente observou que a questão de dados era um problema que potencialmente as empresas também teriam e com isso fomentou a nossa primeira iniciativa, vamos dizer assim, a nossa primeira prova de conceito, o nosso primeiro sistema, que foi o Twitch Mint ainda, com imagem, com o nosso logo antigo e tudo mais, que o nosso objetivo era integrar, está até escrito aqui, Integrate Systems Faster with Intelligence, nossa ideia é que independente da plataforma, independente de um modelo de dados, enfim, a gente conseguiria entregar as informações, estava bem também na época de, que na indústria se falava muito em Business Intelligence, então estava bem na época de integração de dados ser alguma coisa muito problemática, e isso é um problema até hoje, mas a gente viu que só integrar os dados não era o suficiente, a gente precisava agregar inteligência, e também dentro da experiência do CERN, aqui vem até um gráfico proveniente da dissertação de mestrado do Felipe, onde ele tentava organizar a partir de dados não estruturados que eram gerados pela própria colaboração Atlas, TIECOL, ou seja, dados de UKIPI, da T-Wiki, dados de artigos, dados das reuniões, ele fazia essa agregação de dados e conseguia fazer um mapeamento utilizando aqui, por acaso, uma rede neural de análise não supervisionada só um para organizar e ver esses dados e aí a gente conseguir de alguma maneira integrar. Isso foi exatamente também utilizado pela gente, integração de informações, por isso que a gente acabou indo bastante para a área da comunicação, de integração de múltiplas fontes do mundo inteiro, aquela nuvem de palavras que está ali, isso aqui foi um programa exibido no Globo News, onde a gente estava adquirindo dados de centenas de jornais em tempo de publicação dos sites, a gente desenvolveu de consumir essas informações, classificar por assuntos, utilizando os mesmos algoritmos e identificar para os jornalistas como um apoio para elaborar os editoriais e a partir daí uma série de produtos nossos foram desenvolvidos. Em 2017, pulando um pouco, no tempo que a publicação do Globo deve ter sido 2014, 2015, 2017, a gente venceu um prêmio Open Brasil, até então a gente estava focando bastante nessa solução de comunicação, mas quando a gente chegou nessa competição, vou chamar assim, a gente viu que uma dificuldade muito grande era a questão de qualidade das informações, as empresas não sabiam lidar com o volume de dados que elas estavam produzindo e como qualificar para poder utilizar com confiança, credibilidade e isso vinha também de um histórico nosso, dentro do, aí não só do Atlas, mas também da participação, por exemplo, de projetos da área da saúde, onde eu especificamente trabalhei produzindo formulários e uma sistemática toda para processamento de informação. Essa tecnologia já foi aplicada em duas indústrias, pelo menos, na indústria de montadoras, onde a gente teve uma parceria forte com a Volvo lá no Paraná e a Valorec, a gente ganhou o prêmio até hoje, nossa cliente, a gente vem implementando em várias áreas da siderurgia, desde o chão da fábrica até os testes, principalmente os testes de produtos que vão para os clientes. E aí vale, só como registro histórico, a participação de elementos do LPS, inclusive eu aqui me encontro, já falando em qualidade de dados em 2015 e toda a dificuldade, todo o desafio que é a qualidade de dados em um ambiente como o CERN. Então isso aqui é uma fotografia do que era em 2018 até 2018, modificou-se bastante até agora e é uma coisa inclusive que já tivemos algumas vezes em contato através de participações. Vamos acelerar um pouco porque... Estou finalizando, finalizando. Juro que já estou em 2021. Então, 2018, mas é rápido. A gente passou do parque tecnológico. Um fato que foi bastante interessante nessa questão de volume de dados foi a nossa participação no processo eleitoral. Então a gente pôde monitorar notícias, redes sociais, um volume gigante em vídeos. Então essa questão de volume de dados é bastante frequente. a gente tem direcionado muito da nossa pesquisa em monitoramento de comunicação para a parte de desinformação. E aí a gente tem como oportunidades e participações nos dias de hoje na gestão da engenharia de software onde a gente colabora e ajuda a equipe do Glence no desenvolvimento. Isso é uma parceria desde 2019. A questão de qualidade de dados no ambiente da aquisição da aquisição de dados do próprio CERN como também em outras áreas de pesquisa como o Seixas falou na área da saúde tuberculose covid e são oportunidades que a gente vislumbra e que verifica bastante que impulsionam o nosso negócio e que nos desafia ao mesmo tempo. E aí finalizando só mostrando as parcerias que a gente tem bastante orgulho da parceria com a COP e com a FRJ e a expansão a gente acaba também sendo hoje em dia bastante parceiro da escola de comunicação na figura do laboratório NetLab. E além disso uma validação grande da área de inovação vamos dizer assim dos representantes de inovação no mercado brasileiro inovativa atento o BNDES Garagem são algumas das plataformas que a gente foi acelerado e participamos e somos membros então acho que mostra aí uma integração bem grande da evolução de pesquisa com o mercado e inovação. Acho que era isso. Desculpa ter passado um pouco de tempo. Não, tranquilo. Ok, obrigado Fernando. Bom, eu vou ter que sair aí para a defesa de doutorado e desejo aí uma ótima discussão. Héctor, boa sorte. Obrigado, Sérgio. Boa defesa. Agora vamos passar para temos mais duas empresas que estão acompanhando os grupos brasileiros como vocês devem saber ganharam a oportunidade de produzir um dos sistemas de detecção do experimento de um. a nossa ideia é similar que foi o nosso approach similar do que foi comentado pelo Zero que tentar produzir quanto mais possível a maioria das partes do nosso sistema no Brasil em particular no estado do estado de São Paulo claro, no começo foi complicado porque a gente chegou do exterior no começo, mas através de interações com membros da comunidade, com o FAPESP, gente foi interessada para essas duas empresas que estão trabalhando conosco faz vários anos com resultados excelentes a primeira que eu vou convidar para falar e a Opto o Mario Stefano é o representante que esse contato é filho de um meeting da Arena a faça foi uma sugestão do Vitor Sousa de entrar em contato com a Opto e daí desenvolver essa história que vai desde 2016 por favor, Mario pode liberar para compartilhar acho que está liberado todos estão olhando já estão vendo a tela aí? Sim, vocês estão vendo por favor Sim, sim, Mario Bom, muito obrigado por estar na convidada para apresentar essa pequena apresentação aqui agradeço a oportunidade vou passar bem rápido por causa do tempo mas vamos lá a Opto nasceu da Universidade de São Paulo aqui no campo de São Carlos é um produto de pesquisadores da Instituto de Física da Escola de Engenharia eu sou um dos fundadores e nós começamos em 1985 para fazer laser de hélio neônio eu vou chegar nessa história a gente cresceu aí bastante por um bom tempo a gente tinha três divisões divisão de espaço de defesa divisão médica divisão de filmes finos 2016 a gente vendeu a divisão de espaço de defesa para o grupo Saab e Akaer o Gizoni inclusive é nosso parceiro nisso permanece hoje a divisão médica e a divisão de filmes finos a gente tem uma infraestrutura industrial vamos dizer assim única no Brasil e a gente hoje tem uma série de capacidades que podem ser úteis para o laboratório de altas energias que é o que eu gostaria de mostrar um pouquinho da nossa história e aí vocês vão entender o porquê de a gente estar aqui junto conversando é que a base tecnológica da Opto começou lá em 85 com relação a laser e para você fazer laser você tem que ter uma série de capacidades você tem que saber alguma coisa de autotrônica tem que saber ótica tem que saber filme fino tem que saber mecânica fina tem que saber mecânica ciências materiais tem que saber processamento de sinais eletrônica precisão e vácuo isso na época e na época a gente lançou o laser de LNU e o que aconteceu o que aconteceu que foi um sucesso tecnológico muito grande mas foi um desastre financeiro simplesmente a coisa não vendia então a gente teve que se reinventar logo de cara e esse quadro aqui é uma mostra do que um conjunto de tecnologias foi possível fazer a gente começou aqui no tubo laser ele foi um fracasso comercial estondoso mas a gente sabia que com as tecnologias que tinham aqui dentro desenvolveu uma série de coisas e a gente passou a fazer micrômetro laser passou a fazer sistema de apontamento fizemos refletores odontológicos fizemos espoletas de mísseis fizemos laser para retina fizemos medidores de distância e isso tudo deu um rol de produtos que hoje estão no nosso portfólio isso aqui são portfólios da área médica todos esses produtos aqui são certificados pela Anvisa todos são certificados nem todos mas a maioria aqui são certificados pelo Europeu CE alguns são também pelo FDA americano ou seja a gente tem acesso a esses mercados do ponto de vista regulatório e com isso a gente foi caminhando e o nosso escopo estratégico é sempre procurar completar soluções porque a gente tem um conjunto de capacidades que permitem você fechar pacotes para certas soluções então você quer por exemplo aqui para glaucoma então você tem um pacote de soluções nossos para glaucoma pacote para crosslink pacote para cirurgias de catarata pacote de descolamento da retina ou seja então existe um planejamento estratégico aqui em cima e por serem equipamentos médicos é muito importante explicar que eles tem que ter uma base vamos dizer assim científica muito sólida porque é que é tal coisa né você der um pau na mesa de cirurgia a diretoria toda aqui vai para a cadeia entendeu então é uma coisa assim a gente tem um cuidado muito grande em fazer com que esses produtos todos tenham estejam muito bem feitos e muito bem fundamentados esse aqui é um laser de retina que a gente inclusive vai lançar um modelo novo agora esse ano esse aqui é um laser verde toda a cavidade foi desenhada aqui a patente opto esse aqui é um laser amarelo só tem dois mundos no mundo é um produto também patenteado e só opto e mais um no mundo que fabrica e nós temos a divisão de filmes finos onde a gente tem três fábricas e filmes finos que que é são filmes para uso em uma série de mercados inclusive no mercado científico inclusive para os laboratórios aí e outros inclusive usaram então nós temos toda uma série de instrumentos necessários para fazer esses filmes temos também a infraestrutura necessária para isso aqui são esses aqui são os filmes para o mercado civil que você pode chegar aí numa fotótica numa fotótica e pedir um filme opto e cá entre nós é um dos melhores do mercado e mais ou menos as capacidades são em termos de filmes finos são bem completas a gente consegue fazer uma série de 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 artefatos aí optrônicos com com seletividade espectral tanto do ultravioleta até mais ou menos 25 microns e estamos começando a entrar em terahertz também agora então isso aqui são algumas amostras de lentes que foram feitas aqui então temos aqui as lentes da câmera MUX que a gente fez para o INPE a gente fez a câmera inteira mas ela foi feita inteiramente aqui mecânica ótica eletrônica essas aqui são as lentes essas aqui são lentes de sistemas de defesa no caso aqui do Seeker do Adarta esse aqui é o domo do Seeker do Adarta com filme para distribuir o calor em cima do domo senão ele concentra calor num ponto e dá problema esses aqui são filtros que a gente faz principalmente para o agro para a seleção de grão e esse de baixo aqui é o Arapuca que a gente faz os filtros do Arapuca que é um experimento de tensão de neutrino que a gente já está fazendo para vocês aí fazemos também filmes para a rusa espacial continuamos fazendo inclusive e esse último aqui inclusive é do Vcube que a antiga divisão nosso espaço de defesa está fazendo ou seja a hora de defesa eu vou passar rapidamente porque já está a cabo do tempo mas a gente essa área toda foi vendida mas só para ter uma ideia a gente fez as poletas de proximidade para os mísseis fizemos laser beam rider para o exército isso aqui é um sistema de guiagem laser para os mísseis fizemos o Seeker do Adarta e fizemos câmaras termais para tanques e fizemos também a câmara MUX que está no espaço desde 2014 tanto o CPS4 como o CPS4A e isso aqui demonstra que a gente tem capacidade de seguir projetos de desempenhar projetos que tem uma necessidade muito grande de ter fundamentação científica ter uma fundamentação com base de dados e ter uma fundação experimental que para fazer uma câmera dessa e pôr no espaço a gente não consegue prever que vai ter um carinha que vai dar manutenção lá no espaço então tem que ser tudo feito aqui e graças a Deus funcionou toda a abordagem que a gente fez e está funcionando e temos hoje cinco câmaras no espaço essa aqui é a primeira amostra da imagem que a gente pegou o projeto foi bem sucedido está causando impacto aqui a WFI que eu fiz com o nosso grande parceiro o Gizoni uma parceria que a gente já tem há mais de 30 anos que a gente está trabalhando junto fizemos juntos aqui a WFI que também graças a Deus está tudo funcionando né Gizoni mas por enquanto está tudo funcionando está nos dois satetes na Amazônia exatamente e temos uma parceria de longa data com o Gizoni e o que eu queria colocar aqui para finalizar é o seguinte hoje o Opto tem essas capacidades aqui que permite a gente trabalhar provavelmente fazer alguma coisa com vocês aí basta chamar a gente a gente estuda e a gente consegue trabalhar a gente consegue fazer parcerias grandes como fizemos com o Gizoni há quase 30 anos com o INPE com os cursílios uma série de entidades então para nós isso não é problema a gente tem vamos dizer assim cuidado científico de fazer as coisas direitinho obviamente às vezes a conta não fecha por isso que é uma preocupação muito grande de fazer com que a coisa tenha pelo menos um mínimo de rentabilidade para a gente conseguir manter a fábrica então certos projetos a gente não consegue entrar até comentando o Hector no começo da palestra a gente ganhou um projeto para fazer os espelhos do espelho de raio-x e do síncrot mas na hora a gente foi assinar o contrato com a FAPESP a gente viu que eles tinham tirado a máquina que estava na subvenção e passaram para a contrapartida e era 350 mil euros e a gente não ia conseguir pagar então tivemos e não conseguimos assinar mas de qualquer forma eu coloco aqui a óbito à disposição porque nós temos uma série de especialidades que podem ser úteis para vocês e estamos abertos aqui a cooperar e qualquer coisa é só entrar em contato comigo e aqui está aí os telefones e o e-mail e fico muito agradecido pela oportunidade de estar falando com vocês aqui obrigado 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 Hétori pela oportunidade obrigado a todos bom dia eu vou eu vou apresentar então deixa eu colocar aqui share screen ok estão vendo a apresentação sim então tá como é que eu tiro aqui esse da frente não sai tá bom estou querendo tirar ok ok é uma apresentação bem rápida focada exclusivamente nessa parte de de cooperação de trabalho que fizemos com os cientistas com os experimentos científicos a nossa a empresa é uma empresa hoje nós somos desse grupo Acaer que o Mário mencionou é uma empresa que tem participação da Saab né empresa a empresa sueca que começou com o projeto do Gripen né do caça brasileiro hoje o grupo ele tem quatro empresas né nesse Acaer então tem a Acaer Engenharia a Troia que é uma empresa de ferramentaria e usinagem a Opto Espaço e Defesa que é que é um era um foi um subproduto da Opto Eletrônica que o Mário comentou e a Equatorial que recentemente não recentemente 2017 nós saímos da do grupo da Airbus e fomos para o grupo Acaer tá a gente atua aqui na atuação da Equatorial originalmente na área espacial onde trabalhamos também com a Opto na câmera pro projeto com a China pro projeto Amazônia 1 e outros projetos e uma origem uma herança que a gente tem bastante importante na área científica que eu coloquei aqui a gente é muito mais digamos a parte fornece uma parte de engenharia para os experimentos científicos né eu vou mostrar alguns hoje a gente atua um pouco em agro outros produtos e atualmente eu tenho um trabalho naquele programa da FINEP J2030 com eletrificação veicular bem vamos nos resumir basicamente a parte científica um dos primeiros projetos importantes que nós participamos foi no telescópio Soar a Equatorial na época 2000 ano 2000 nós fomos responsáveis por todo todo esse domo fomos contratados e com dinheiro FAPES FINEP de um consórcio liderado pela pelos Estados Unidos né e nós fizemos todo o domo e o controle dele aqui tem um exemplo isso aqui nós estávamos fazendo lá em Piracicaba aqui está a parte de de controle do 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 rotação do do rotação e foi levado para o Chile faz parte a parte toda de controle rotação o domo propriamente que é um dos primeiros domos esféricos e não aquele setorizado né e é a parte do shutter essa abertura também faz parte de um sistema de controle nosso esse foi um foi um projeto muito desafiador porque nós tínhamos fazer cálculo que tinha que os requisitos eram bastante severos com relação a terremotos a temperaturas extremas e tal foi foi um um grande aprendizado depois fizemos parte também junto no programa acho que era financiado pela FAPESP com sempre que ele foi com a Unicamp e o Soar aqui foi mais com o Instituto Geofísico Agronômico da USP né aqui nós fizemos esses shutters e as estruturas dos espelhos desses telescópios né esse shutter isso aqui no Pierre Roger acho que vocês conhecem todos muito mais que a gente mas isso aqui pretende observar uma fluorescência devido aqui o chuveiro a incidência interação de partículas altamente energéticas com moléculas da atmosfera que gera então de noite né uma luminescência uma fluorescência que é observada via esses coletores óticos aqui que no plano focal tem um arranjo de fotomultiplicador como são extremamente sensíveis esses shutters tem que se fechar assim que há que há um início perto do nascimento do sol né pra não queimar totalmente então isso aqui era um sistema bastante simples digamos conceitualmente mas deu bastante trabalho né pra de fazer fechar e atender então aqui tivemos uma participação inclusive de instalação lá na Argentina tá depois tivemos uma participação acho que o professor falou no 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 início na parte de pesquisa e desenvolvimento nós tivemos três projetos financiados pela FAPES FINEP um que que era um monitor fluorescente de elétrons que era lá do acelerador de elétrons na parte primária ele tem que detetar a a forma do do feijo de elétrons né via e fazer uma imagem dele quando ele quando o elétron interagia com uma uma lâmina especial dentro do tubo isso aqui tinha que ser observado com câmera que a coisa importante aqui era de fato a blindagem e a radiação nós aqui tivemos um rapaz trabalhou conosco que se especializou no uso do geante né então nós fizemos todo o cálculo da dosagem para calcular essa blindagem e proteger a parte eletrônica e as câmeras aqui perto tá o outro projeto aqui é ligado na realidade aquele detetor que hoje é de uma empresa com bastante sucesso virou um produto nós trabalhamos muito mais não no detetor mas na parte térmica na parte de produtar né o o detetor tá sim os chips medpix doze deles e aqui tinha todo um sistema de de refrigeração e controle né e finalmente mais um que a gente tinha que era um bloqueador de fotos que na realidade ele bloqueava para a segurança dos experimentadores dos pesquisadores num dado momento era necessário você bloquear o foto então era passado um um bloco grande aqui se você olhar 260 milímetros de tungstênio chumbo na frente para bloquear o feixe raio-x inclusive bloquear radiação gama tá esses eram três três projetos e aí finalmente hoje estamos ainda em trabalho com o projeto DUNI no projeto DUNI nós foi criado já uma organização mais digamos assim mais formal né que inclusive com exigência da FAPESP que houvesse uma formalização via um comitê gestor e que com a Unicamp e a Funcamp que é a fundação com a qual a Equatorial se relacionava tudo isso sob a supervisão também de um convenio internacional Unicamp Femileb tá nesse nós tivemos dois dois grandes dois envolvimentos muito importantes um foi na parte criogênica de de purificação e filtragem do argônio né que é uma quantidade enorme de argônio e então tinha um sistema de primeiro de filtragem do argônio gasoso depois do argônio líquido tinha uma regeneração dos filtros é um sistema que tem que aquecer isso aqui nada assim muita novidade exceto pelo tamanho é uma coisa muito monstruosa e pior ainda que tinha que ser projetado para operar lá no subterrâneo naquela mina lá em Dakota e com espaço limitado e acesso mais limitado aí então era um projeto assim muito integrado multidisciplinar e de altíssima complexidade que envolve desde os requisitos de gerenciamento o gerenciamento dos requisitos desculpa a gente fazer o gêmeo digital do sistema isso aqui foi feito tudo em realidade virtual para a gente entender como que depois ia ser isso ser montado fazer o projeto estrutural dos vasos e depois das partes a parte de tubulação térmica uma parte sistêmica de controle de tudo e depois simulação esse projeto é também financiado pela FAPESP em cooperação com o Unicamp e no outro também que seria mais o objetivo de tudo que é a deteção então dos neutrinos que é esse projeto do professor Ettore que é esse detetor o que nós fizemos nós fizemos basicamente a fabricação das peças essas peças aqui no final vão ser mais de 500 mil peças que tem que ser com precisão bastante exigente de fabricação limpeza também muito exigente então nós o que é que nós fazemos nós fazemos a supervisão a fabricação parte em casa parte fora e de forma a entregar para o usuário final que é a Unicamp aqui no caso as partes devidamente usinadas e limpas aqui tem uma parte que foi montada já na Unicamp de peças dessas numa primeira leva que nós fizemos acho que é protodune ele tinha cerca de 10 mil peças estão instalando agora estão instalando agora e vamos chegar a uns as 500 mil peças no produto final tá então essa é basicamente a nossa a gente não qual é a nossa característica é uma uma boa formação da equipe que consegue interagir com os cientistas entender parte a gente não entra no aspecto científico gosta e tenta entender mas a gente tem capacidade de interagir de entender os requisitos e de trabalhar com eles tá esse acho que é o nosso forte aqui e tem uma parte bastante multidisciplinar esse telescópio de e essa parte inclusive criogênica que foi novidade já nos deu bastante experiência hoje para trabalhar com hidrogênio líquido né nós já fazendo anteprojeto de vaso com hidrogênio líquido para a transporte né mobilidade ok aqui tá o o detetor né são 34 toneladas de argônio líquido aqui tá o tamanho dele você vê são os dois e e essa é a parte tem toda a parte de vácuo e coisa em cima tá bom são 34 mil toneladas é 34 mil toneladas deixa eu ver o que é que tava aqui 34 mil certo falta um cá que desculpa 34 mil tá bom bem é isso aqui que eu queria eu queria apresentar e muito obrigado visone ok ok esses últimos quatro exemplos excelentes de cooperação entre entre empresas e física de altas energias eu acredito que seja um requisito fundamental para o sucesso das nossas propostas muitos grandes experimentos por exemplo no nosso caso seria não seria possível construir um sistema desse tipo fora do Brasil pra não só por motivos econômicos mas também pra desenvolvimento das peças interação continua como a gente está tendo o equatorial o tema da mesa redonda exatamente exatamente sei ou seja como quais são os possíveis caminhos entre as empresas e as altas energias eu acho que o sempre do síntese é um exemplo brillante desse tipo de cooperação na nossa área não temos um sirius equivalente a fazer esse trabalho de coordenação de continuidade de interação com as empresas mas eu acho que gostaria de abrir essa mesa redonda com um comentário do Zerok que estava falando alguma coisa no fim da sua palestra sobre esse assunto o comentário sobre como que eventualmente o CNPEN e física de altas energias poderia se aproximar isso a gente tem conversado internamente dentro do CNPEN inclusive devido as conversas com o CERN e no nosso entendimento uma coisa que poderia ser discutido é se existiria um projeto de um pequeno acelerador que pudesse ter assim que pudesse fazer alguma pesquisa obviamente você não vai nunca conseguir competir com aquela forma mas se é possível encontrar ou fazer sentido algum nicho especial e que pudesse inclusive ser utilizado para treinamento de pessoas e instrumentação mas dentro de alguma coisa real que tivesse uma utilidade por exemplo você olha recentemente aquele acelerador que acho que o Fermilab fez para medida de muons e ele é pequeno ele é relativamente pequeno eu de fato não sei o custo mas ele é um acelerador de dimensões razoáveis quer dizer existiria algo assim por exemplo o prédio do VX ele está sendo desvaziado ele é um prédio que foi construído para receber em princípio aceleradores então inclusive você já teria uma instalação predial então essa é uma discussão que poderia ser feita dentro da cooperação com o CERN obviamente vai haver esse espaço que o CERN coloca para que empresas possam vender é um atrativo em geral mas efetivamente para isso dar certo você pelo menos pela nossa experiência você precisa ter sempre um intermediário entre ou intermediários entre o CERN e as empresas o diálogo direto das empresas com o CERN eu acho que ele vai ser complicado ele vai ser difícil então como também fazer com que isso dê certo eu me lembro que estava em uma reunião na Casa Civil quando essa questão estava sendo discutida e uma parte da defesa do acordo que o próprio ministério apresentava apresenta é a possibilidade de você ter empresas vendendo a mesma quantidade de recursos ligado ao que o Brasil paga tinha uma representante do Ministério da Economia ligada a acordos internacionais e ela fez uma observação de que esse tipo de proposta é comum em vários desses acordos mas a taxa de sucesso é baixíssima então ela meio que contra-argumentou dizendo que tudo bem que esse é um argumento válido para o acordo mas se deixar isso por conta própria a experiência que eles no Brasil tem de outros acordos semelhantes é que não vai dar certo a taxa de sucesso é baixíssima se você tem só um BID e uma empresa brasileira vai lá competir no BID é difícil principalmente se você tem empresas pequenas você vai ter que ter vamos dizer assim toda uma estrutura da empresa para poder fazer essa interação com o CERN o sistema jurídico entrega logística então assim é difícil sem dizer que não necessariamente você recebe um desenho e a empresa necessariamente está pronta para produzir tem que ter uma discussão muitas vezes longa dependendo do tipo de equipamento que você tem então há uma preocupação é como fazer isso dar certo o próprio CERN tem essa preocupação tenho conversado muito com o Salvatore e não sei se o CNPEN pode de alguma forma ajudar nesse processo inclusive por ser uma organização social quer dizer ele poderia ajudar a fazer essas intermediações essas coisas precisam ser conversadas faz sentido ou não faz sentido como a comunidade de altas energias enxerga Leandro levanta a mão não sei se o Zé Rocha acabou mas uma provocação assim nós não temos nada concreto eu acho que é uma questão que a gente entende que precisamos discutir essa eventual aproximação obrigado eu aceito a provocação se é esse o caso nós trabalhamos trabalhando aqui no Rio a gente não tem o apoio da FAPESP a gente tem uma dificuldade maior ainda desse contato com as empresas e temos algumas iniciativas quase todas frustradas por problemas que nós conhecemos mas eu queria só aproveitar essa provocação do Zé Rocha e juntar com um comentário vou começar pelo comentário numa das ações quando o Brasil estava discutindo essa participação do CERN foi convidado o representante turco e o representante turco disse que ele foi muito a favor e ele contou vários dos insucessos da Turquia e uma das coisas é exatamente esse ponto que estava levantando agora como fazer o contato das empresas do país no nosso caso brasileiro com as oportunidades do CERN e no caso da Turquia que era mais complicado do Brasil porque eles não tem uma participação científica grande no CERN como nós temos foi necessário de fato para intermediar isso uma ação governamental criar uma espécie de câmara de contato para introduzir as firmas turcas e introduzir o trabalho do CERN para a Turquia fazer esse contato participar de várias coisas isso é fundamental e sem isso não funciona nós temos meio caminho andado no sentido que existem vários grupos brasileiros atuando em vários projetos mas é preciso ter uma coordenação que seja de fora do grupo dos grupos que seja da Renafai ou seja do CNPen eu acho que a Renafai não tem a competência para fazer isso sozinho e tem como contribuir então agora mais para a provocação do Zé Roque a minha já está notada aqui existem uma série de pontos de convergência da nossa atuação em física de altas energias com o CNPen nós trabalhamos em aceleradores mas nós não trabalhamos nunca no desenvolvimento de acelerador nem nada isso aí é um campo que existe em física de alta energia mas que o Brasil não participa então isso aí é um vácuo que talvez possa vir a ser preenchido no futuro mas não é muito imediato existe um outro campo nós trabalhamos com os detetores então eu acho que tem pontos de interação como o caso do Medpix que começou no Velopix o nosso trabalho no Velopix o contato e levou ao desenvolvimento de algo que foi interessante então o ASIC vácuo e essas coisas eletrônica e mecânica que a gente trabalha com o detetor existe uma afinidade eu acho que uma das grandes falhas da Renafai é que é uma instituição virtual acho que o Zé Rocha falou uma coisa muito importante precisa ter algo concreto sendo feito para polarizar e para capacitar isso e para permitir o trabalho e eu acho que a minha retorno aqui à provocação é se não é possível em que grau de colaboração por participação mas em concreta quer dizer orgânica não eventual entre a comunidade de alta energia e o CNP quer dizer o setor que você disse que está criando que é de infraestrutura tem muito a ver com o que a gente faz eu acho que a proposta do CNP de trabalhar com o ASIC tem muito com o que a gente faz tem várias experiências isso não poderia se transformar organicamente dentro de uma participação real de projetos em que de alguma forma a Renafai tem um braço dentro junto com o CNP eu acho que isso pode trazer um link e esse link pode possibilitar esse desenvolvimento mas eu não vejo como a coisa ir adiante ou ir no bom sentido se não criar um grau de coparticipação efetiva em alguma das estruturas do CNP bom era isso que eu queria responder essa provocação como a provocação tem mais alguém que ia provocar o comento Mário bom primeiro eu queria agradecer a participação como a gente está numa empresa muito do que os senhores falaram realmente mostra o desafio que é as empresas participarem de um projeto científico desse porque normalmente esses projetos não tem recorrência o que não tem uma firma é a recorrência então o caso da Opta é clássico a gente teve várias colaborações com vários institutos inclusive no exterior a gente teve ainda tem inclusive com a Universidade do Texas lá para trabalhar no GMT o programa vira um telescópio a gente participou de umas coisinhas lá também mas o fato é que não tem recorrência então nesse universo aí a gente percebeu principalmente lá nos Estados Unidos que as próprias entidades a própria Universidade do Texas eles tinham uma entidade quase como se fosse uma mini FAPESP dentro da universidade só para fomentar esse intercâmbio com as indústrias e tinha umas regras interessantes qualquer projeto acima de X milhões lá eles tinham que chamar a empresa eles não faziam eles procuravam certas coisas não faziam internamente na universidade eles tentavam chamar as empresas era assim se nenhuma empresa se interessar eles internavam na universidade ao contrário daqui eu achei um choque cultural bem diferente aqui a gente procura fazer as coisas dentro dos institutos e dentro das universidades por uma série de razões não vou julgar isso mas o fato é que me chamou atenção lá no Texas o oposto ou seja eles obrigavam que certas demandas certos instrumentos certas peças certos estudos certas coisas fossem feitas em empresas se não tivesse interesse das empresas é que eles internavam era muito interessante é uma provocação também que eu coloco porque é muito difícil o próprio Guizoni colocou e eu também coloco é muito difícil para as empresas realmente sobreviverem com projetos esporádicos razões óbvias e é muito difícil a gente viabilizar certas coisas como investir pesadamente em máquinas em instrumentos para uma coisa que a gente não tem perspectiva de recorrência aconteceu comigo no próprio projeto Sirius a gente ganhou da FAPESC o projeto para fazer os espelhos e chegou na hora a máquina que a gente precisava estava como contrapartida como subvenção então não foi possível a gente participar enfim eu estou com problema de tempo que eu vou entrar em uma outra reunião aqui eu lamento não poder participar mais vou ter que sair mas fica aqui a Óbito à disposição para a gente entrar em contato e debater tanto esse tema quanto outros aí porque a gente tem aqui na Óbito essa convicção que é muito importante manter o vamos dizer assim o setor empresarial e principalmente o setor empresarial que é que está vinculado a alta tecnologia que é o caso da Óbito no caso da Copicatorial como meio científico isso é muito importante porque daí surgem oportunidades mútuas e isso acho que deveria ser institucionalizado ou seja que na Universidade de Texas tem um órgão dentro da Universidade que fica o tempo todo em contato com as empresas e é contínuo é todo dia precisa disso precisa daquilo precisa daquilo não sei o que não sei o que e as empresas tentam suprir isso cria uma uma via de duas mãos ou seja às vezes a empresa necessita de alguma coisa às vezes o instituto precisa de alguma coisa permanece com um fluxo de trabalho contínuo que permite a gente manter as pessoas qualificadas empregadas então é difícil ter um cara de data science numa empresa se não tiver projetos que paguem ele então fico aqui minha mensagem eu passei no chat meu telefone eu vou precisar sair agora porque eu tenho que ter outra reunião agora nesse momento agradeço a oportunidade de participar e fico à disposição para qualquer questão coloquei meu e-mail aí no chat qualquer coisa é só passar e-mail para mim também obrigado 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 Mário obrigado Mário obrigado Mário abraço obrigado Mário pessoal deixo aí obrigado tchau tchau eu acredito que você tocou um ponto fundamental ou seja que eu leandro também o que a Arena é um ente virtual não temos algo institucionalizado que possa dar continuidade nessas interações entre empresas física das altas energias temos que lidar com essa situação ou acho que temos que fazer ir na direção de institucionalizar essa coisa seja que a Arena não seja só um ente virtual mas criar algo como existe em outros países o que eu sinto falta no Brasil ou seja ter um instituto de instrumentação um instituto que possa dar continuidade nessas interações que não sejam interações sartuárias que é depois dificulta também o trabalho das empresas bom é o leandro falou uma coisa importante quer dizer não sei se sou eu agora também para continuar o debate Hector se tem mais alguém para comentar eu não vejo pode pode então assim ele fez uma menção importante que a gente já percebeu a participação em geral do Brasil nos projetos do SEM então principalmente nas áreas dos detectores na área de aceleradores praticamente para ser assim não tenho conhecimento tão amplo mas eu acho que é muito pequena para dizer quase inexistente nessa na parte de aceleradores diretamente é como eu não ia dizer isso porque vocês aqui são da área mesmo mas assim a nossa sensação é essa que acabou sendo uma área que a comunidade acabou ficando fora eu acho que tem várias razões inclusive porque a parte de aceleradores dentro do CERN o CERN aqui sempre foi o responsável direto a área dos detectores são as grandes colaborações então inclusive o próprio mecanismo de desenvolvimento e construção eles são distintos os detectores são as grandes colaborações universidades do mundo inteiro e aí é que é muito mais tranquilo eu diria que equipes vamos dizer assim acadêmicas participem na área de aceleradores até onde eu entendo obviamente tem grupos de universidade mas tem uma participação forte dos laboratórios nacionais o Fermilab que vai participar muitas vezes são os outros grandes laboratórios nacionais que inclusive são locais dentro dos Estados Unidos que fazem muito dos desenvolvimentos de aceleradores Brookhaven e esses locais e dentro dessa lógica o CNPEN é o que mais parece com esses laboratórios nacionais americanos inclusive uma questão que eu me coloco muito é nós não vamos construir um Sirius tão cedo de novo então você tem uma competência enorme de física de aceleradores quase que diria em busca de aceleradores nós temos feito uma série de discussões internas inclusive de outros desenvolvimentos aplicações em área médica tem muita possibilidade de produção de fórmacos hoje existem aceleradores compactos e neutros a gente está numa continuidade do nosso projeto com o CERN o CERN desenvolveu uma cavidade de radiofrequência extremamente sofisticada que pode e barata a gente está entrando com eles para essa discussão com possíveis aplicações para gerar radioisótopos complementares aos que são produzidos em reatores nucleares porque isso acontece no lugar do mundo todos esses laboratórios estão sempre buscando participar de diversos projetos para inclusive manter a competência e está sempre na ponta dos cascos vamos dizer assim óbvio que um equipamento como se vai sempre exigir melhorias mas é normal no mundo inteiro que você tenha essa participação então faz sentido estratégico para o CNPEM dado a sua competência por isso que a gente vem discutindo internamente de inclusive tentar vamos dizer assim ajudar a fechar esse gap que existe hoje no Brasil da participação da comunidade na área diretamente de aceleradores não somente os detectores obviamente essas coisas podem se juntar mas a gente enxerga como uma coisa importante na nossa experiência por isso que eu mencionei na primeira provocação discutir se há a possibilidade de um projeto hoje eu sei que existem por exemplo eu não sei o que faria sentido se por exemplo um tipo de installation source que vai ter uso tanto para uma parte de comunidade acadêmica quer dizer de matéria condensada que vai ter uma fonte de nêutrons mas você pode usar esses nêutrons ou essas partículas aceleradas em outras coisas para dar um exemplo ou aceleradores que podem ser de tamanho e dimensões razoáveis por que eu coloco isso porque na nossa experiência é um projeto quando fala um laboratório de instrumentação minha experiência tem que fazer instrumentação por fazer instrumentação sem um objetivo claro é um negócio que não entendeu tem seu valor mas não funciona em geral eu acho que você tem que ter um objetivo e por isso que eu penso a gente vai depender sempre do objetivo externo das grandes colaborações e isso vai sempre existir certo como isso existe em todos os lugares do mundo mas desenvolvimento interno de pessoas muitas vezes é importante no meu ver ao meu ver você ter um projeto aqui local obviamente numa escala menor isso permite que você tenha tempo de formar tanto as parcerias quanto as pessoas e na nossa experiência quando você falou não está em São Paulo o que tem a FAPESP para o Sirius a FAPESP vou ser bem honesta foi irrelevante ela teve uma pequena participação na interação com as empresas o primeiro projeto que era até interessante que a FAPESP queria propor quase em comenda tecnológica ele bateu num muro que eram regras da FAPESP de não pagar recursos humanos e a empresa o custo alto ou uma fração significativa do custo é o RH envolvido no desenvolvimento veja existem dois tipos de interação tem uma que você tem tudo pronto o desenho está pronto você contrata uma empresa passa o desenho e ela produz aquilo eu não chamo isso exatamente de desenvolvimento isso é produção é importante é relevante isso vai trazer obviamente a participação das empresas no negócio mas é diferente de você estar de fato desenvolvendo algo e envolvendo o que seria a parte mais acadêmica ou de RH nosso laboratórios etc no desenho no projeto na construção e aí em geral a empresa vira uma parceira um co-desenvolvimento e os mecanismos que você tem nas agências de financiamento brasileiras são muito limitados para fazer isso pelo menos na nossa experiência a FAPES não paga o RH você tem que usar essas bolsas TT não sei o que é uma dificuldade o tipo de acompanhamento não casa com o que é feito nesses tipos de projetos os grandes projetos são em geral acompanhados por comitês assessores que vão em loco que discutem fazem review a gente está mesmo essa semana aqui com o nosso comitê de máquina nosso comitê científico internacional que é assim que em geral você faz você manda um papel de um relatório para um assessor e o negócio a interação fica em uma outra dinâmica então assim funcionou no Sirius porque incorporado no que é o custo de produção do projeto que é construir de fato o acelerador nós incluímos custo de desenvolvimento então para dar um exemplo a parceria com a WEG eles tinham que produzir vários tipos de imãs do booster ao mais sofisticado lá que era um quadrupolo sexto do anel de armazenamento então o que nós combinamos porque eles não sabiam não adiantava não passar um desenho para eles não ia sair nada certo primeiro porque eles não tinham ainda nenhuma capacidade de produção com isso e eles não iriam sozinhos fazer esse desenvolvimento então nós fizemos um contrato com eles em que primeiro para cada imã havia um desenvolvimento de protótipo um cabeça de série então você tinha que desenvolver em geral dava um conjunto de três protótipos fazia-se um primeiro e era medida etc em geral fazia-se um segundo até que se chegava eventualmente no cabeça de série chegando nisso com as qualidades necessárias você daí fazia um segundo contrato de produção com a WEG certo então nós dois contratos um contrato de desenvolvimento um contrato de produção para fazer por exemplo e são mecanismos que hoje inclusive você tem eu acho que dentro da lei de encomendas tecnológicas mesmo para compras públicas eu acho que você tem algumas dessas versões a gente podia fazer isso porque como essa eu tenho mais flexibilidade no tipo de contratos que eu faço outros contratos nos detectores eles seguiam a mesma lógica alguns eram por desenvolvimento então a empresa entrava com uma participação dentro do que seria o custo daquele primeiro protótipo o CNPEN entrava com outra que envolvia algumas eram não financeiras era o custo do salário da pessoa e o outro era o custo de comprar as peças mesmo para montar o negócio e chegando na versão final aí se colocava uma compra porque daí você já fez o desenvolvimento e na nossa experiência o desenvolvimento vai errar certo então essa é uma outra dificuldade das agências de fomento quando você faz um projeto e quase que tem que adivinhar tudo que vai dar certo não existe isso porque não vai dar certo ele vai dar errado e você tem que ter a flexibilidade de rapidamente mudar o rumo do projeto de testar novas soluções isso não tem como você ficar enviando para o assessor que vai demorar seis meses quer dizer a velocidade não é compatível com a velocidade de desenvolvimento então eu vejo grandes dificuldades dos mecanismos que o Brasil tem para financiar desenvolvimento principalmente que vão envolver empresas isso tem o CNP nesse sentido ele tem flexibilidade para fazer isso mas aí precisaríamos pensar se existe esse eventual projeto não estou falando da interação com o CERN esse é um outro negócio e que vai precisar de criar certos mecanismos e eu já tive conversas com o MCTI e muitas pessoas são sensíveis a necessidade de criar apoio para empresas e pode envolver um local físico como o CNP ou outro mas possíveis apoios de FINEP e outros mecanismos para dar inclusive apoio logístico para essas empresas treinamento etc tem uma série de coisas para fazer isso dar certo mas voltando a projeto pergunta é faria sentido tentar colocar de pé colocarmos de pé um projeto com certo valor magnitude e tentar encaminhar isso por exemplo para um MCTI ou algo semelhante e executar quer dizer aí a execução como você falou em geral na vida precisa de alguém coordenando a execução poderia ser coordenada pelo CNP envolvendo as pessoas da comunidade que obviamente vão participar disso daí há mecanismos da gente fazer isso faz sentido essa aqui faz de novo aí eu coloco quer dizer e esse projeto é o que eu falo um projeto como esse ele é um projeto de desenvolvimento né é e vai incluir o custo de aquisição e construção eventualmente seja lá o que for né se for um acelerador detectores etc mas inclui o custo de desenvolvimento como foi o Sirius certo inclusive no Sirius tinha custo de infraestrutura colocado no Sirius o Sirius tinha o RH o Sirius como eu falei todo mundo é CLT então tem o RH tem o custo de infraestrutura nós construímos uma série de salas de medida né e equipamentos para poder desenvolver as coisas e medir as coisas que você constrói né então tá lá é uma infraestrutura custo do desenvolvimento né que você vai errar várias vezes por exemplo para fazer a escolha de berços nós tivemos que fazer e dos suportes de concreto dos berços que vão onde os imãs vão ficar nós tivemos que fazer várias versões vários protótipos várias medições a hora de escolher empresa nós fizemos é o mesmo é a mesma proposta para três quatro empresas para poder escolher aquela que finalmente iria atender a necessidade aí sim a gente foi colocar um pedido de compra então tinha um X dinheiro que era usado não no projeto final no sentido do que está sendo construído mas no desenvolvimento do que vai ser construído então todo esse custo tem que ser incluído no que eu chamo de custo de projeto então nós temos hoje uma experiência em fazer isso certo é nós estamos lá criador operacional né de última geração então é volta a provocação aí para o Leandro se essas coisas que eu estou falando fazem sentido e como eventualmente avançar nessa discussão Leandro posso falar Zé Roque eu acho que é exatamente isso eu em termos de acelerador eu não conheço nenhum projeto no Brasil aqui no seu de física no PR de criar algum acelerador que tenha algum impacto alguma proposta em desenvolvimento científico se eu se você pensar assim qual é o qual é o paraíso nosso o que a gente gostaria de ter nessa direção como é que os outros países os outros centros funcionam é claro que a gente está voltado para a deteção por tudo que você falou é exatamente isso o CERN concentra mais o acelerador e distribui e aí que a gente trabalha e os outros países os países os grupos criam uma certa fama ou eles dominam certas tecnologias ou certas áreas e investem em projetos nessas áreas por exemplo os ingleses eles são definidos politicamente que eles têm que desenvolver detetores de silício de ponta então onde tem detetor de silício no mundo eles vão entrar lá e vão querer fazer o projeto para fazer R&D para fazer desenvolvimento para estar na frente isso é o que a gente precisa ter eu acho que o Brasil precisaria ter um lugar dentro de detetores estou falando um negócio de detetores em que a gente tivesse fosse conhecido por isso e fosse procurado atualmente tem o Arapuca que é detetor de fótons pode ser isso é uma coisa a se discutir uma vez que você define uma certa área em que você quer ter o domínio ser conhecido você procura projetos fora que estão relacionados com física de alta energia mas aí eu estou indo nessa direção que você quer eu quero uma coisa concreta então essa coisa concreta eu precisaria ter um braço e aí eu preciso de uma mecanismo de alguma estrutura que nem o CNP que vai dar apoio para aquilo que seja interessante para a estrutura mas que vai ter um apoio continuado em que vai trabalhar e aí o contato é evácuo é ASICS alta resistência à radiação alta velocidade e que interessa para isso e que permita de alguma maneira o que a indústria precisa que é uma vez que trabalhe nisso usar e vender em outro lugar porque os nossos projetos são como quem falou foi o o Mário falou eles são esporádicos eles são esporádicos a gente quer a indústria a gente precisa dela mas ela precisa tirar alguma coisa daí e eu acho que tirar alguma coisa daí vem no momento que eu tenho uma política que tem um certo campo que a gente vai ser procurado para fazer e aí vai poder ter alguma coisa para frente que as empresas e não nós vamos poder fazer é o a Nokia na Finlândia começou fazendo contato daquelas coisas que tinham antigamente antes do celular como é que é que eu mandava mensagem um para o outro que usava no CERN para chamar o cara para consertar o detetor que estava com errado daí desenvolveu e fez celular e foi embora eu acho que esse é o caminho que a gente pode abrir para a empresa e para isso a gente precisa ter o domínio e estar na frente de alguma área estar na frente de alguma área eu acho que tem aceleradores que vocês estão aí trabalhando e tem detetores e os detetores tem uma área comum qual é o que eu vejo assim como possibilidade é dentro de uma estrutura como o CNPEN talvez o CNPEN ou sei lá o que a gente criar um campo voltado para o não detetor de uma maneira geral isso não funciona mas voltado para alguma área de ótica ou de silício ou de sei lá o que fibras e investir nessa área isso pode ser útil para aceleradores para os cílios e coisas assim pode ser útil para detetores pode ser útil para outras aplicações e aí sim eu acho que foi o exemplo acho que foi foi você Ana Guzana eu acho que fizeram um laser muito bom mas que deu um grande prejuízo mas a partir daí você pode ter outras coisas então eu vejo como olhando do lado de física de autoenergias a criação de um laboratório não virtual uma coisa real voltada para o desenvolvimento de uma área de detecção e que possa ter essa sinergia com aceleradores que é o que acontece em outros lugares e que possa ter uma coordenação que infelizmente as universidades e institutos não sabem fazer para posicionar as empresas e para fazer exatamente o que o Mário falou a gente tem que procurar fazer primeiro na empresa o que a gente faz eu não tenho dinheiro para pagar a gente eu não tenho dinheiro então vou tentar fazer aqui no meu laboratório na minha oficina vou fazer uma 3D para fazer isso vou fazer um remendo e vou tentar resolver um problema isso não é a solução correta não é a solução que se faz para todo lugar eu posso ter meu laboratório local eu preciso do meu laboratório local para fazer coisas muito mais simples mas na hora de fazer pesquisa e desenvolvimento de ponta eu tenho que estar com uma empresa junto e fazendo então eu acho que eu vejo como realmente interessante existir vamos botar aqui no CNPEN por exemplo um setor que seja voltado para algum tipo de tecnologia de deteção com eletrônica associada etc que possa agregar trabalho de empresa que possa ter a ver com com a aceleração e aí eu acho que pode se desenvolver alguma coisa aí porque de fato é o que você falou você tem recursos que nós não temos e precisamos é essencial a gente não consegue trabalhar com isso então bom a minha resposta é essa eu acho que para a aceleração a gente tem um pouco de problema mas eu acho que nesses outros campos se a gente tem a face a gente poderia uma convergência Marcelo eu queria na verdade mais reforçar de fato o que o Leandro falou que eu acho que o caminho prático de fato é esse quer dizer achei muito interessante a provocação do Zé Roque nessa questão do acelerador e é perfeitamente natural depois de você construir um Sirius você dar continuidade disso eu acho que de fato a nossa comunidade é uma é um caminho bastante natural e interessante mas eu acho que na prática para a coisa realmente sair da ideia do papel é de fato esse caminho na deteção que é o que os grupos de física de alta energia no Brasil tem expertise então de fato criar essa estrutura o Renafai deixar de ser virtual como ela sempre foi o planejamento desde o início e ter uma estrutura talvez eu acho que dentro do CNP seria extremamente interessante por toda essa experiência e toda essa maneira de funcionar que realmente permite que a gente fale em frente não com todos os problemas que a gente quando a gente desenvolveu o Chip Sampo tanto problema que a gente teve com essa questão de mão de obra de enfim como é amarrado todo o financiamento da FAPESP etc então eu acho que seria o caminho realmente prático natural essa primeiro talvez essa ideia de algo voltado para a deteção que caminhe naturalmente para para aceleradores e dando continuidade para essa expertise do Cílio Só falar uma coisinha que esqueci de falar que é muito importante que o Zé Roque falou nós não temos financiamento adequado isso é importante que a gente atue para criar financiamento adequado eu acho que não existe no Brasil financiamento adequado isso todo mundo sofre eu só queria só comentar que o Zé Roque falou isso eu acho que é fundamental eu acho eu quero salientar que o Zé Roque falou que também os mecanismos são mais meio que devagados as reações das ações aqui no Brasil são devagar nós vamos enfrentar esse problema daqui a pouco porque vamos precisar construir as nossas arapucas aí no no Brasil apesar de ter recursos da FAPESP não temos flexibilidade nenhuma para RH para ter recursos humanos a universidade tem uma velocidade de reação que é baixíssima não tem como ter seis pessoas dedicadas para seis anos para fazer esse trabalho por isso acho muito interessante essa possibilidade de esquema que o Zé Roque conto para a gente porque os projetos internacionais andam a velocidade que é diferente das todas que a gente é acostumada aqui no Brasil a gente não tem como não tem como ou a gente faz cambiar alunos coisas mas mas para projetos grandes do tamanho desse que estamos conversando agora é complicado só gostaria de ter uma conversa a respeito com o Zé Roque nas próximas semanas a respeito se pode indicar um caminho viável é muito difícil veja a FAPESP obviamente é uma grande agência não tenho como ficar falando mal da FAPESP mas não há ela não está pronta na minha opinião não está pronta para financiar grandes projetos eu acho que ela não tem mecanismos não é nem que ela não tenha vontade mas ela não tem mecanismos eu acompanho um projeto grande que a FAPESP está financiando na área de astrofísica que é o GMT e é uma insanidade porque a FAPESP só dá no máximo essas bolsas TT e coisas semelhantes você vai na USP aí a FAPESP quer que a USP dê contrapartida de RH ela que vai arrumar os engenheiros ou técnicos o que a gente sabe que não vai rolar é melhor você vai arrumar alguém que você está dividindo com alguém para fazer não sei o que assim governança dificílima veja quando nós decidimos que íamos fazer o desenvolvimento de detectores nós não tínhamos o de raio-x nós começamos a montar um grupo então nós contratamos pessoas que eram inclusive muito boas não tinham uma cabeça apropriada para o que a gente precisava porque a gente não precisava um estudo teórico e alguém que ficasse fazendo só uma pesquisa de detectores eu precisava entregar no final de x tempo um detector real nós demitimos toda essa equipe recontratamos nós passamos por umas três rodadas até chegarmos a montar o que seria uma equipe que seguiu em frente e eventualmente fazer a parceria com a Pitec etc então assim há uma flexibilidade que eu fui aprendendo ao longo desses anos de gestão para fazer auxílios que você não tem nas instituições brasileiras que a contratação de engenheiro com a experiência X e aquele cara mesmo sendo bom pode não dar certo você tem que poder trocar aquela pessoa e montar outra equipe quer dizer construir equipes que você vai adequando para atuar em determinadas áreas porque é isso que você precisa e com o problema que nós estamos vivendo hoje é o seguinte a gente treina essas pessoas as pessoas ficam muito bem formadas e aí elas são assediadas pelos laboratórios internacionais muitos também nos Estados Unidos e a cada dois, três anos a gente tem que estar toda hora renovando porque essas pessoas então é um preço que você paga é o fato de você ter pessoas que também estão no mercado vamos dizer assim mundial você está constantemente fazendo mas faz parte da vida isso está incorporado já entre aspas no nosso mecanismo de gestão então eu entendo que há essa grande possibilidade quer dizer quando eu falo de detectores podemos pensar sim nesse assunto é uma área que talvez tenha uma intersecção mais fácil mas continua ainda dizendo que a gente não precisa necessariamente abandonar pensarmos um dia num projeto que é mais completo nacional que ele envolva detectores e aceleradores também porque eu acho que é uma área importante inclusive é uma área e o CERN percebeu isso muito claramente quando ele tem toda uma área desenvolvida para a área médica né porque assim o transbordamento veja a gente sempre fala muito sobre essa questão do transbordamento da tecnologia o que você desenvolve aqui impacta o resto lá e tal então você tem que mostrar que isso é verdade então nós temos discutido muito CNPEN o que que nossos desenvolvimentos podem impactar outras áreas né principalmente a área médica que é uma área natural né então o detector de raio-x a própria PITEC tem pensado muito nisso que a gente tem conversado bastante há mecanismos inclusive de financiamento que não são só direto do MCTI para certos tipos de desenvolvimento né eu acho que tem algumas leis de obrigatoriedades que podem ser eventualmente trabalhadas o que nós vamos ver é que assim veja como eu falei tem uma questão de governança dentro do CNPEN então assim ninguém está falando mas eu já vi que o sonho de vocês é se a gente tivesse alguma coisa tipo um laboratório nacional de altas energias ou uma divisão de altas energias ou seja lá o que for dentro do CNPEN ou algo parecido não sei se vai chegar a tanto como eu falei como a gente tem toda uma série de equipes né já formadas né é uma questão de alocação matricial a gente trabalha muito alocação matricial por projeto é uma coisa a ser pensada mas vamos dizer que chegasse a ter algo contínuo de altas energias então como eu falei o CNPEN ele tem primeiro uma governança né tem um conselho de administração então para eu levar alguma ideia como essa no conselho tem que levar uma ideia amadurecida certo não é se chegar lá vamos agora começar a fazer aqui desenvolvimento genéricos e detectores então nós temos que sentar e começar a construir algum tipo de roadmap onde que nós queremos chegar em um dois três cinco anos seja logo o que for temos que levar isso ao MCTI porque vai precisar gerar recursos para estruturar essa área então dentro do nosso contrato de gestão como que a gente funciona então nós temos um contrato de gestão plurianual com o ministério então como eu falei nós somos uma associação essa é a figura jurídica do CNPEN então ele tem o código civil né então como uma associação ele responde o código civil é que nos traz o regramento jurídico entretanto tem uma lei específica chamada 6937 que é a lei das organizações sociais então nós somos qualificados muito bem então o que que acontece nós assinamos um contrato plurianual com o MCTI nós somos para renovar o nosso e a expectativa é que eventualmente seja um contrato de dez anos dentro desse contrato você coloca as grandes metas do laboratório porque nós temos missões né missão de ser por exemplo o laboratório aberto para algumas facilities como o CIRES eu invejo inclusive esse tipo de discussão que a gente está entrando ela se encaixa nas nossas missões facilmente ele pode trabalhar como a parte aberta no sentido de consórcios né que você vai construir com a comunidade né então ele naturalmente é um ponto de contato né para a atratividade da comunidade usar instalações seja lá o que for eventualmente desenvolvido na coordenação de projetos e assim vai então ele encaixa nisso ele encaixa em P&D porque que eu digo P&D também você vai ter que ter os engenheiros dentro do CNPEN então eles são funcionários do CNPEN então eles seguem o integramento do CNPEN desenvolvendo projetos específicos nessa área então ele encaixa na nossa segunda missão de P&D e tal a ideia é interagir com empresas então assim encaixa bem na missão ampla do CNPEN só que o CNPEN nunca atuou na área vamos dizer assim de altas energias então isso precisa ser discutido com o MCTI disso fazer sentido se levar dentro do MCTI que isso tem que ser incorporado nos nossos termos aditivos de que um percentual X da nossa atividade é envolvendo pessoas vai ter o curso etc etc passaria a ser dentro disso então assim tem que ter uma construção política não somente estratégica mas política na prática porque eu estou vendo que a gente está avançando para tentar ver se constrói mesmo alguma coisa eu não sei se seria interessante vocês da comunidade discutirem e a gente fazer eventualmente uma discussão interna dentro do CNPEN inclusive por uma parte das pessoas que talvez não conheçam a infraestrutura do CNPEN como um todo poderia vamos dizer assim conhecer vocês poderiam trazer algumas ideias o que seria essa parte dos detectores o que é onde faria sentido que tipo e aí a gente poderia avançar daí outras pessoas dentro do CNPEN eu hoje estou aqui discutindo como diretor geral mas obviamente aí eu traria os coordenadores da área de engenharia o pessoal que trabalha na área de detectores para eles começarem a entrar se faz sentido que pontos de contato isso aí tem porque veja uma das coisas que é quase minha obrigação aqui é buscar essas oportunidades que são importantes para o sistema de CNPEN mas que ao mesmo tempo elas têm que fazer sentido dentro do CNPEN posso começar um projeto agora para fazer foguete eu até acho que a gente pode se for necessário desenvolver mas vai fazer sentido dentro do que é área de atuação do CNPEN pelo menos não melhor é ir para outro lugar mas essa área me parece fazer sentido entendeu eu vejo uma série de sinergias e eu acho que isso pode fazer sentido mas o CNPEN hoje ele atua mais na área do que eu chamaria bem baixas energias nós estamos na parte dos eletrovolts porque tudo que a gente desenvolve são para análises de materiais amplos sólidos materiais biológicos etc então seria uma expansão que faz uma conexão com o CNPEN através da sua capacidade de engenharia e instrumentação e seu histórico em aceleradores essa é a conexão que faz sentido e para ser bem honesto uma preocupação que eu tenho e que eu vejo como lógica nessa narrativa é a manutenção também da competência interna como o Leandro falou você uma vez que vai buscar coisas que existem você tem sempre projetos andando é o que eu falo o diabo está nos detalhes quando a gente foi desenvolver coisas o detalhe é como é que você fazia uma abrasagem você vai errar dez vezes até você aprender a fazer aquela abrasagem que é compatível com o ultra alto vácuo e que não vai aquecer não tem nenhum ponto de aquecimento quando você estiver passando uma corrente de margem e que está no dimensionamento correto para ser um chacoalhar o feixe então assim é fundamental que você esteja fazendo o desenvolvimento e tenha os seus objetivos e isso precisa ser mantido porque isso se perde uma das dificuldades que eu vejo muitas vezes na universidade é que como você depende principalmente de doutores é a vida da universidade você tem um risco de perda de conhecimento gigantesco acabou aquele doutor foi embora foi para outro lugar acabou o conhecimento ninguém mais de repente sabe fazer aquela solda lá o troço vai se perdendo então é essa é uma preocupação né você ter a continuidade né e o Brasil tem dificuldades de na minha opinião de ter isso daí então eu é isso que eu coloco eu me coloco à disposição de talvez sediar aí o que seria uma conversa da comunidade dentro do CNPEN trazendo talvez algumas coisas concretas quem sou eu para pôr entendeu eu acho que quem tem que trazer talvez isso seria a própria comunidade mas a gente poderia fazer dentro do CNPEN e avançar não sei o que vocês acham disso bom acho que o Gizoni está com a mão levantada um tempão desculpa Gizoni eu não tinha visto por favor sem problema não eu só queria lembrar enfatizar essa ideia do Leandro né dos detetores é muito interessante e lembrar que na área digamos aérea espacial e defesa toda a tecnologia mais sofisticada dos detetores teve origem em Grenoble né lá que saíram os detetores de infravermelho os arreis e nasceram empresas hoje está sob domínio americano mas eles compraram as empresas francesas depois compraram a inglesa mas a origem toda a tecnologia foi desenvolvida inicialmente em Grenoble eu acho que faz muito sentido essa ideia claro que vocês estão falando talvez outros tipos de detetores mas é um exemplo interessante obrigado Leandro você estava comentando alguma coisa não eu acho que a ideia de zerrar que é exatamente o que eu estou pensando eu acho que a gente tem que aprender a fazer coisas a gente anda não tentando repetir a gente erra para aprender os erros precisa criar uma competência de uma determinada área eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que discutir qual é a área que a gente quer investir e depois eu acho que só o mecanismo como o CNP pode permitir que vai fazer com que a gente ande para frente e aí procurar qual é a área mais interessante e fundamental isso aí não pode perder tem que ter a tradição quando eu sei que lá no laboratório a gente estava no nosso detetor fazendo o detetor lá de repente tinha um problema porque o dinheiro do Brasil não apareceu alguém tinha que construir o detetor o que foi São Petersburgo porque o laboratório deles trabalha com detetor e é conhecido foi atrás a dele então a gente tem que ser criar uma área que nós somos conhecidos e manter isso e desenvolver isso a partir daí eu acho que tem um prazo qualitativo assim como ter o Sirius é um prazo qualitativo de uma área que a gente abre um grande campo eu acho que em deteção a gente precisa concentrar tem muita gente que sabe fazer muita coisa no Brasil muito boa participando de vários projetos mas a gente tem que criar aqui dentro estou falando aqui da nossa área especificamente a expertise e o domínio de uma área para ser conhecido quem sabe fazer aquilo e eu acho que um instrumento só estou chamando de instrumento mas uma estrutura que nem o CNP é o único caminho para a gente dar esse passo enquanto isso nós vamos ficar a gente fez o Carioca faz o Sampa faz o Arapuca são sucessos legais aqui e ali mas a coisa é o que o Zé Roque falou se perde se perde exatamente vai se perdendo a gente não pode fazer isso exatamente e o que você acha aliando de fazer esse pequeno workshop dentro do CNP eu acho que é perfeito eu acho que isso é o caminho inclusive vocês vêm conhecer porque eu acho que muitos talvez nunca tenham vindo ao CNP eu nunca fui então e aí vocês veem o que é o CIRIS veem a nossa infraestrutura tem mais gente que vai participar aqui do CNP nessa discussão colocando os prós e os contras é o que eu falo toda a ideia as pessoas que são próximas tem muitas dificuldades mas a gente tem que ponderar e tem que discutir de cada lado o que vale a pena pensando a longo prazo a gente tem que ter um projeto de longo prazo e construir algo concreto passo a passo acho que isso então como eu falei vocês aí aqui tem que ficar à disposição a gente abre aqui nós temos auditório dentro do próprio CIRIS de cada uma 100 pessoas então a gente pode organizar isso daqui coorganizar fico à completa disposição de receber e a gente pode fazer isso aí quando vocês quiserem isso é excepcional não sei se a conversa era o que vocês imaginavam melhor do que imaginava é acho que foi foi além do esperado acho que foi bem além do que a gente esperava dessa proposta acho que é uma oportunidade excelente que temos que ir atrás estou conversando com os outros membros da ArenaFAE temos que com certeza dar continuidade a essa discussão fazer esses workshops além do workshop tentar chegar na meta e eu vejo que tem uma boa oportunidade agora quer dizer com eventualmente essa situação atual com eventualmente recursos da FNDCT e possíveis outros recursos de talvez encaminhar algum projeto entendeu o que eu falei é uma maneira de você pensar o que a gente pode fazer então a bola está agora com vocês entendo né Hector Leandro Leandro Marcelo vocês me falam a data as pessoas e a gente marca uma conversa aqui dentro eu acho que vai ser muito interessante amanhã e na sequência nós discutiremos isso você vai ouvir vai ter a resposta tá bom quem sabe vai ser CNP sai das baixas energias só e vai para as altas energias também sabe que no CERN nós também temos um grupo que faz baixas energias no CERN bom nós detectamos fótons UV várias vezes fizemos uma medida no síncrotro mesmo é vocês usaram o UVX para fazer teste ainda estamos colaborando com o Douglas Galante muito bem algo mais? eu acho que não vejo outras mãos levantadas eu acredito que passamos todo o tempo alocado para a sessão correto acho que podemos sincerar aqui Marcelo o que eu acho? sim, claro se não tiver mais nenhuma nenhuma questão nenhuma outra colocação tá bom tá bom foi muito bom foi um prazer ter todas as empresas Zeroc ter essa discussão que vai ter um segue obrigado para todos obrigado obrigado obrigado